Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, muito prazer, sou o professor Moacir. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo porque eu vou conversar com você sobre frequência cardíaca de reserva. Eu te pergunto, você sabe o que é frequência cardíaca de reserva? Sabe prescrever um treinamento a partir do dado de frequência cardíaca de reserva? Então fica comigo até o final desse vídeo para você aprender tudo isso aqui, beleza? Então vamos lá, direto ao ponto. O que é frequência cardíaca de reserva? Bom, essa frequência cardíaca de reserva nada mais é do que a diferença entre a frequência cardíaca máxima e a frequência cardíaca de repouso, também chamada de frequência cardíaca mínima. Então tudo o que acontece entre esses dois extremos é a frequência cardíaca de reserva, também chamada, em termos de prescrição de exercício físico, de frequência cardíaca de treino. Então nós podemos utilizar essa frequência cardíaca de reserva para prescrever os treinamentos. Só que para poder prescrever o treinamento, eu preciso desses dois valores, a máxima e a de repouso. E como que eu encontro esses dois valores? Vamos lá, o mais sugerido para encontrar esse valor é o teste de esforço máximo, como por exemplo, uma ergoespirometria, que é padrão ouro, ou seja, é o melhor método para se identificar essa frequência cardíaca. Entretanto, é um método que nem todas as pessoas têm acesso. Nesse sentido, a ciência, ao longo de muitas décadas, protocolou fórmulas de estimativa da frequência cardíaca máxima. Por meio de equações, é possível estimar este valor aqui. Só que muitos autores negam essas equações porque levam em consideração apenas o fator idade. E a gente sabe que, apesar da idade ser um fator importante na frequência cardíaca máxima, ela não é um único fator. Tem alimentação, tem o estresse, ou seja, o estilo de vida como um todo, assim como o nível de treinamento, interfere nesse valor. Porém, outros autores defendem por ser uma ferramenta validada, de fácil aplicação e que pode servir para nortear as pessoas em relação à prática do exercício. Portanto, é uma ferramenta que pode ser utilizada, mas com muita cautela. Eu já fiz vídeos no canal falando sobre essas equações. Um vídeo é mais longo, eu falo sobre várias equações da literatura. Um outro vídeo é mais direto em uma equação. Eu vou deixar essas duas aulas para você assistir aqui na descrição do vídeo e também nos cards. E também vou deixar os dois artigos científicos desses autores aqui. Eu trouxe essas duas equações porque elas são muito utilizadas e servem para masculino e também para o feminino. Aqui eu escolhi, olha só, um exemplo de uma pessoa de 30 anos de idade. Se você fizer por essa equação, 211 menos 0,64 vezes a idade, a frequência cardíaca máxima estimada vai dar 192 batimentos por minuto. Então, essa hipotética pessoa de 30 anos chega em 192 batimentos no seu máximo. Agora, se você utilizar essa equação aqui, esse valor vai dar diferente. Vai dar uns 4, 5 batimentos de diferença. Então, tem essa limitação entre as próprias equações. Mas tudo bem, eu adotei essa equação aqui e vamos seguir o jogo. Então, 192 já tem o máximo. E essa de repouso, como que ela é identificada? Você pode utilizar isso aqui, os relógios inteligentes. Alguns dispositivos, no aplicativo do celular, você consegue identificar a frequência cardíaca de repouso. Como é o caso desse aqui que eu tenho. E o que a literatura sugere? Três dias consecutivos ao acordar. Então, você verifica essa frequência cardíaca ao acordar durante três dias e faz a média dos valores. Exemplo, se um dia deu 60, o outro 65 e o outro 70, adota 65, que é a média dos três valores. Caso você não tenha essa possibilidade, a literatura sugere que para o feminino seja adotado 70 batimentos. E para o masculino, 60 batimentos. Veja, uma outra grande limitação. Porque esse masculino tem 25 anos, tem 50 anos, o feminino tem 30, 35, é treinado, é sedentário. Mas tem que utilizar essa sugestão da literatura caso você queira fazer dessa forma. Beleza, então. Olha só. Tendo os dois valores, máximo e o mínimo, repouso nesse caso, eu posso identificar a frequência cardíaca de reserva. 192, que veio da onde? Veio da equação. 60, vamos supor que em três dias, ao acordar, a média deu 60 batimentos. Logo, a diferença entre os dois, 132 batimentos. Então, esse indivíduo, hipoteticamente falando, de 30 anos de idade, tem 132 batimentos para ser treinado. Porque, teoricamente, acima de 192 não serve para treino. Até porque o seu máximo é 192, aqui de forma estimada. E abaixo de 60, não tem por que utilizar. Se o seu mínimo já é 60, teoricamente, o indivíduo não vai ter um batimento menor do que 60, nesse exemplo aqui. Então, eu vou utilizar 132 batimentos. Imagine, então, que você quer que o seu aluno de 30 anos treine, por exemplo, uma corrida na esteira. Entre 70 e 75% da frequência cardíaca de reserva. Tá, mas qual é a faixa de batimento cardíaco? Muito simples. Basta você pegar 70%, multiplicar por 132. Porque você não quer 70% dessa reserva aqui. E a reserva aqui, nesse exemplo, não é 132. Então, você multiplica 70% por 132. Vai dar 92 batimentos por minuto. 75% a mesma coisa. Multiplica por 132, você vai chegar a um valor de 99 batimentos. Eu estou utilizando valores arredondados, ok? Tá, tudo bem. Só que ainda não acabou. Porque a frequência cardíaca de treino, eu preciso considerar aquilo que o indivíduo já carrega. Que são os 60 batimentos de repouso. Ora, não é o mínimo? Então, está com o indivíduo o tempo todo. Eu preciso somar 92, que veio de 70%, mais o repouso que ele já carrega consigo, dá 152. E 99, mais 60, dá 159. Assim, a faixa de batimento cardíaco que o indivíduo vai treinar é entre 152 a 159 batimentos por minuto para o indivíduo de 30 anos, em uma intensidade entre 70% e 75% da sua frequência cardíaca de reserva. Isso serve para qualquer faixa de intensidade. Você quer prescrever um contínuo leve, 60% da frequência cardíaca de reserva, 55%, basta você fazer esse cálculo aqui. Você quer prescrever um treinamento intervalado a 90%, 95% da frequência cardíaca de reserva, basta você fazer o cálculo da mesma forma. E aqui eu deixei também uma sugestão para você utilizar a percepção subjetiva de esforço, como por exemplo uma escala de Borg, para verificar se essa intensidade aqui está condizente com a percepção do aluno. E por que isso é importante? Para tentar eliminar outros fatores, como por exemplo o próprio nível de treinamento e a própria idade. Porque pode ser que essa faixa aqui de prescrição, para uma pessoa, já pode ser considerado como muito difícil. Para outras pessoas, pode ser considerado como difícil. Então você utiliza também a percepção subjetiva de esforço, como por exemplo uma escala de Borg, pode ser a clássica de 6 a 20, ou pode ser a CR10, que é de 0 a 10, para você fazer também esse controle duplo, tanto pela percepção de esforço do aluno, quanto pela sua frequência cardíaca. Beleza? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo, deixe nos comentários as suas dúvidas e também sugestões de outros temas para eu trazer aqui no canal para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acredita que possa se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto! Obrigado! Obrigado!